Para falar mais sobre esse momento histórico que a região viveu e o mundo viverá nos próximos dias, eu converso agora com o pró-reitor administrativo da Unisanta, Marcelo Teixeira, que faz parte desse imenso universo olímpico. Então, Marcelo, boa noite. Obrigado por participar junto com a gente. O senhor trouxe aqui a tocha para mostrar também para as pessoas. Eu imagino que seja difícil colocar em palavras a emoção que deve ter sido esse momento, não é? Não só para o senhor, mas também para todas as pessoas que estavam lá acompanhando, não é? É verdade, Rineu. Boa noite. É um prazer participar do Caderno Regional, ainda mais para nós falarmos sobre esse momento. É um momento único, inesquecível, porque ali você representa não só a trajetória do Marcelo Teixeira ou mesmo até a história de uma instituição cinquentenária como a nossa. São muitas mãos, são muitas pessoas envolvidas, ex-alunos, ex-professores, o nosso fundador que espiritualmente sempre está presente junto conosco, tantos daqueles que lutaram pelos mesmos ideais da educação, voltadas ao esporte, os atuais. Eu comentava com você, né, Irineu, que a gente teve o privilégio de fazer o percurso em frente à universidade. Óbvio, uma certa pressão também, né? Porque a nossa trajetória era outra, né? Era até mais privilegiada porque nós receberíamos na praia quando da chegada da tocha do Guarujá. Quiseram fazer uma homenagem até mais justa e talvez, no olhar dos organizadores, mais valorizada para a universidade, mas aí nós pedimos que nós fizéssemos na nossa casa. E quando nós pegamos a tocha, né, e olhamos ao lado, a senhora perguntou o que estava ali organizando, porque geralmente as famílias ficam próximas, né? Aí ela perguntou assim para mim, e a sua família, né? Onde estão os seus familiares, os seus amigos? Aí eu falei, minha senhora, estão todos eles aqui, estão todos aqui na rua, né? Aí ela olhou também e falou assim, ah, então vai ser muito bonito, né? Mas o senhor não preferiu que eles ficassem aqui próximos? Eu falei, eles estão próximos, a senhora vai ver no percurso que eles vão realmente ficar muito próximos. Tanto é que o senhor estava comentando comigo, né, que o senhor olhou para todos os lados, eram só rostos conhecidos, não é, doutor Marcelo? Todos, se não fossem professores, funcionários, alunos, atletas, as crianças, né, das nossas equipes de base, muitos, muitos atletas do colégio, nossos diretores. Para você ter uma ideia, Irineu, a professora Marilisa Grotoni, que é a nossa fundadora, teve também o seu familiar, seu pai, que carregou a tocha, né? E ela disse, não, eu, por mais que eu tenha uma relação familiar, mas o meu vínculo é a universidade. É, a ligação é ainda maior, né? Então você vê o comprometimento e como eu comentei com você, eu olhava ao lado, né, no percurso e as pessoas chorando, as pessoas emocionadas, vibrando. Então aquela força, aquela positividade fez com que a gente... Eu falei, vou correr, né? Eu vou andar, eu falei, não, se eu for andar, vamos falar, caramba, o Marcelo não está tão bem preparado, né? Se correr demais, passa muito rápido. Eu falei, vou aos poucos, né? Estou sendo levado por essa emoção... Velocidade média fica bom para todo mundo, né, doutor Marcelo? É, o que a gente sentia ali, né, Irineu, nessa... quando você praticamente segura e eu levantei, eu que sou uma pessoa assim, espiritualmente, eu senti, né, uma vibração... É uma energia, né? Muitas, muitas, muitas coisas assim, na lembrança, na memória, mas ao mesmo tempo sentindo nessa... ao segurar a tocha, uma força inexplicável. Essa é uma réplica da tocha, não é? É uma réplica. É idêntica... Não, é a tocha, é exatamente a... É exatamente igual, né? A que nós percorremos, a que nós estávamos usando, e aí permaneceu conosco, e ela ficará aqui na universidade. Fica para as pessoas... qualquer pessoa pode ir lá visitar e tirar foto com a tocha? Hoje nós já tivemos mais de 200 pessoas, nós tínhamos pela manhã a entrevista coletiva, né, com a equipe da Rússia e a equipe da Itália, que já foi até matéria dessa noite, e, em seguida, começamos a partir das 15 horas. A visitação fica na Galeria de Arte, a entrada é na Oswaldo Cruz 277, e ela está lá à disposição para as pessoas que queiram fazer... Aberto ao público. Aberto ao público. Quem quiser. Apenas os sicilianos têm livre acesso, através da identificação. Os que não sejam vão se identificar ali na portaria, mas terão também livre acesso após essa identificação. A Unisanta tem uma presença marcante, vamos dizer assim, né, nessa Olimpíada, não só pela passagem da tocha, pela universidade, pelos atletas, né, que vão participar da Olimpíada, e que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas o senhor carregou a tocha, o Matheus Santana, que é atleta, carregou, e o Armando Gomes, que é o nosso companheiro aqui da televisão. Ana Marcela também carregou ontem. Ana Marcela, então, é uma presença marcante, né, já. Marcante, marcante. Antes do início das competições... Também, o Negrelli, nosso professor da área de educação. Sim, claro, é, Negrelli, verdade. Muitos professores também carregaram a tocha. Eu acho tudo isso bem interessante, né, tá o Armando aí, né, na imagem. Eu acho tudo isso que representa uma comunidade, né, todos de uma forma ou de outra envolvidos, não só no esporte, eles estão envolvidos nos mais segmentos, porque eu também ouvi algumas críticas referentes, ah, mas a pessoa não é um atleta olímpico, é um apresentador de televisão, outros, mas fazem parte de um contexto. Mas que tem uma grande contribuição para o esporte também, mesmo sendo apresentador, né, de um programa exclusivo. A razão olímpica, né, os objetivos são as uniões dos mais diversos segmentos, e que a tocha passe por uma cidade, exatamente estendendo, óbvio, a atletas, dirigentes esportivos, mas também as próprias outras áreas que sejam representativas, afinal de contas, de uma forma ou de outra, todos contribuem e colaboram no sentido do engrandecimento da região. Bom, algumas delegações internacionais que vão treinar na região para os jogos já estão na Baixada Santista. Judocas do Egito, Argélia e Catar iniciaram as atividades na semana passada na Unimes, em Santos. Atletas da natação de Itália, Rússia, chegaram no final de semana e já caíram na água na piscina da Unisanta. A Rússia veio com dois nadadores de maratonas aquáticas, Dratzer Evegini e Anastasia Krapivina, quinta colocada do Mundial de Kazan. Eles treinam na Unisanta até o dia 8 de agosto. Já a delegação italiana veio com quatro atletas e mais 70 profissionais. A gente tinha tido outras possibilidades para São Paulo, mas São Paulo é muito mais frio que Santos e a cidade aqui é aconchegante, acolhente, é mais a medida de homem, a gente está acostumado a uma coisa mais tranquila, então Santos é o ideal para a gente. Eles chegaram sábado pela manhã e não perderam tempo. Já caíram na piscina para acelerar o processo de aclimatação. Destaque para Gregório Paltriniere, atual campeão mundial dos 1.500 metros livres. A expectativa para o Gregório, principalmente? É alta, muito alta. Ele vai fazer o que ele sabe fazer melhor, nadar e nadar forte. Eles estão objetivando que ele faça o recorde olímpico e ganhe a medalha de ouro. Então, poxa, aí a gente fala que legal, né? Banhou-se nas águas do Santa Cecília, isso é muito bom. Os atletas elogiaram a estrutura da Unisanta. A Unisanta cumpre o seu papel de oferecer para o país, para o mundo, toda a sua infraestrutura, todos os seus recursos humanos e possibilitar esse intercâmbio. É um intercâmbio, é um intercâmbio de técnicas, é um intercâmbio de culturas e também de calor humano. A gente quer que essas Olimpíadas sejam reflexo do que se faz aqui em educação. É o nosso diferencial. Nós não somos um clube, nós somos uma escola. A Unisanta também irá disponibilizar assistência jurídica para os nadadores. Por exemplo, perdeu algum documento, a gente vai orientar como deve proceder, fazer um boletim eletrônico ou comprou algum produto também com relação de consumo. A gente vai trabalhar em conjunto com o Juizado Especial Cível. O atendimento será feito pelos alunos, mas são os professores que vão dar todo o respaldo. Bom, é inequívoco a importância dessas delegações, países que estão vindo para os Jogos, se escolherem a universidade. São quantos no total, doutor Mocê? São quatro países que estão aqui na nossa cidade. Interessante, né, Irineu? Porque nós já temos um histórico através da maratona aquática, através de eventos internacionais, até mesmo culturais, educacionais, de convênios. E a licitação de campeonatos brasileiros, né? Muito, muito. Os atletas nacionais já conhecem a infraestrutura. Os internacionais que participaram, há sempre um cartão postal, porque é o boca a boca. Eles presenciaram, já conheceram, sabem a estrutura, a seriedade da universidade. E nada melhor do que o de um outro atleta, né, doutor Mocê? Sem dúvida. Que desfrutou e utilizou o equipamento e a avaliação é... Foi o próprio chefe da delegação italiana, russa e a única exceção foi a japonesa que não participou de maratonas aquáticas, foi a única exceção. A Eslovênia, as demais, todas já tinham... Que são as duas ainda que vão chegar, né, doutor Mocê? Que vão chegar. Eslovênia e Japão. Tem data já para a chegada deles? Já, já temos data. Inclusive, a parte da imprensa japonesa já está em Santos. Estiveram hoje na cobertura da entrevista coletiva com a Itália. Então, é uma repercussão mundial. E existe também, inclusive, a possibilidade deles estenderem a estadia deles aqui, não é, doutor Mocê? É, houve um entendimento... Pelos pequenos problemas que a gente viu aí sendo anunciados hoje lá na Vila Olímpica. Hoje, houve um entendimento por parte do representante da comissão italiana, apenas a italiana, por enquanto... Por enquanto. Que disse que está preocupado ir embarcar amanhã para o Rio de Janeiro para conferir as suas instalações lá e pediu que nós deixássemos em aberto e nós pedimos que houvesse uma antecedência para isso, porque nós também temos a nossa rotina, né? Claro. Que a partir do dia... Houve um planejamento, né? Sem dúvida. E do dia 1º em diante nós teremos o reinício das atividades do semestre, mas tudo está muito bem organizado para que a gente concilie todas as atividades normalmente. Mas foi um pedido que talvez eles permaneçam, se necessário, que eles preferem ter a garantia que eles estão bem instalados e com excelentes estruturas aqui referentes ao treinamento, que poderão permanecer alguns dias. Bom, a notícia triste disso tudo, não é, Doutor Marcelo, foi a exclusão pelo Comitê Olímpico Internacional da equipe de atletismo da Rússia, quer dizer, toda a equipe de atletismo foi excluída dos jogos aqui no Brasil, e outros atletas de outras modalidades que também foram excluídos, que é o caso, por exemplo, da Anastasia Caprivina, que é a nadadora que inclusive está aqui, né, Doutor Marcelo? É, eu acho, Irineu, desde que provado, e foi, existem uma série de procedimentos feitos de uma forma ilegal e comprovadamente tiveram a averiguação do uso de doping. Isso é imoral, né, se o esporte é feito para o bem-estar e a saúde, o doping exatamente vem, não só prejudicar o corpo, como influenciar diretamente no resultado de outro que está treinando normalmente para obter o seu resultado. E tira todo o sentido da competição também, né, se a gente parar para pensar, né? Sem dúvida, né? Perde todo o sentido. Então, um atleta que se dedica tanto, durante tantos anos, ele perde a oportunidade de um pódio por causa de utilização de substâncias que não são permitidas. Que é o caso do, eu me lembro, do Ben Johnson, né, do Canadense, com o Carl Lewis, o Ben acabou vencendo, mas no fim, lá na frente, se descobriu que estava usando. Prejuízo enorme para o resultado de um... Você veja que na natação até proibiram o uso daqueles uniformes... Maiô, né? Maiôs, que são uniformes mais sofisticados, porque estavam interferindo diretamente no resultado. Imagine o uso de um doping, né? É, aí complica. Então, eu acho que é correta essa atitude e tomara que outros procedimentos sejam feitos para que se coíbe e que as autoridades, os técnicos e principalmente os atletas, se conscientizem que realmente precisam se dedicar sem a utilização desses mecanismos. Rapidamente, doutor Marcelo, só para a gente encerrar. Sete atletas entre olímpicos e paralímpicos da universidade. Já é um... Excelente número. Um preságio. Já é um maravilhoso. Que se tivesse outro, talvez nós dissessemos que não era do sete. Deixa no sete. Seja ele, talvez seja de outra instituição. Ou talvez... Mas brincadeiras à parte, são sete atletas em condições... Claro. Eu sempre digo, Irineu, que a vitória já é escrever um atleta a nível olímpico. A participação já é uma grande vitória, uma conquista. Mas a gente fica otimista, porque todos esses atletas têm no seu currículo títulos mundiais, já representaram, já bateram recordes. Então, há uma expectativa muito positiva de todo o trabalho. E até estão lá por isso também, né, Zona? Sem dúvida, né? É uma seleção exigente, né, para que eles consigam os índices para estar lá. E você veja, o exemplo e a referência desses atletas são de famílias, assim, muito humildes, muito simples e que venceram através do esporte. Venceram unindo a educação, são formados ou parte deles estão estudando na universidade, serão futuros profissionais. Então, é uma referência muito, muito bonita, que serve de exemplo para todas as instituições de ensino que precisam e merecem investir mais nessa questão do esporte. Então, Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Vamos desejar muito sucesso, né, para os nossos atletas que vão estar lá. E parabéns também para o senhor, por todo o trabalho, porque o senhor está por trás disso, a gente sabe. Para nós todos. É um trabalho de toda a família, de todos aqueles, até mesmo de um simples e humilde funcionário que faz a limpeza do campus, que trata dos alunos, dos atletas diariamente. Todos são vitoriosos. O pessoal dos serviços gerais, Irineu, olha, foi uma emoção de ver ali todos unidos chorando da passagem da tocha. Eu entreguei a tocha a eles, parecia uma, uma, que é, né, um troféu, né? É verdade. E é um símbolo realmente da paz, da união, que o mundo precisa mesmo, né, de mais diálogo e não tanta violência. E a tocha simboliza bastante isso. E tomara que ela também represente tanto para a nossa cidade, para a nossa região, principalmente nos resultados da Olimpíada. Obrigado mais uma vez, senhor Marcelo. Obrigado a você, Irineu. Obrigado.